O acidente de Antoine Hubert provocou uma das maiores tragédias recentes do automobilismo. O jovem francês faleceu em 2019 após um terrível acidente na rodada de Spa-Francorchamps da Fórmula 2, o que não só pôs fim a uma trajetória promissora, mas também trouxe um alerta com relação à segurança nos carros de fórmula. O Projeto Motor vai explicar a história em detalhes. Antoine Hubert nasceu no dia 22 de setembro de 1996 e fazia parte de uma forte geração de pilotos francófonos que competiam juntos desde o kart, ao lado de nomes como o monegasco Charles Leclerc e os também franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon. Mas a carreira de Hubert demorou um pouco mais para deslanchar. Ele ganhou destaque ao conquistar o título da GP3 em 2018, mesmo ano em que passou a fazer parte do programa de jovens pilotos da Renault. Em 2019, Hubert fazia sua primeira temporada na Fórmula 2, competindo pela Arden. Mesmo sem estar em uma das principais equipes do campeonato, o francês conseguiu momentos de brilho, sobretudo com as vitórias conquistadas em Mônaco e em Paul Ricard. No dia 31 de agosto, a Fórmula 2 realizava sua primeira bateria em Spa-Francorchamps. O Hubert partiu da décima terceira posição e, na abertura da segunda volta, havia subido para décimo segundo, imediatamente atrás de Giuliano Alesi e Ralph Boshun, e à frente de Jordan King e Juan Manuel Correa. A tragédia aconteceu quando os carros chegaram ao complexo O Rouge-Region, ainda no trecho inicial da pista. A confusão toda durou apenas 14 segundos. Alesi, o décimo colocado, perdeu o controle de seu carro na subida da Region, com grande probabilidade disso ter sido causado por uma perda de pressão em seu pneu traseiro direito. Com isso, o filho de Jean Alesi bateu de traseira no topo da colina, sendo que seu carro posteriormente foi jogado em direção ao traçado de corrida, além de deixar detritos espalhados. Boshun e Hubert, que vinham imediatamente atrás, reduziram a velocidade e tentaram desviar. Porém, no processo, o francês tocou em Boshun e danificou sua asa dianteira, o que atrapalhou a condução do carro no topo da colina. Hubert, que vinha a 262 km por hora, foi descontrolado em direção à barreira de pneus do lado direito da pista, e isso gerou o primeiro impacto, a 216 km por hora, em um ângulo de 40 graus, o que resultou em uma desaceleração de 33 G. Porém, com a batida, o carro de Hubert é jogado de volta em direção ao traçado, ficando de lado em relação aos outros pilotos que ainda tentavam fugir da confusão. Kim, do décimo terceiro, consegue escapar, mas o mesmo não acontece com Correa, que vinha logo atrás. O americano tinha passado por cima dos detritos do carro de Alesi, o que danificou sua suspensão e quebrou sua asa dianteira. Isso também deixou o carro de Correa inguiável, e o colocou em rota de colisão com Hubert. Correa atingiu Hubert quando estava a 218 km por hora, em um ângulo de 86 graus, sendo praticamente o que o jargão do automobilismo chama de acidente em T. Hubert ainda teve mais um impacto com a barreira de pneus, enquanto que o carro de Correa capotou e se arrastou pela pista por mais alguns metros. Era uma situação de enorme risco para os dois pilotos. A prova foi interrompida com bandeira vermelha, e os médicos chegaram para prestar socorro, sendo que tanto Hubert como Correa tiveram de ser imediatamente transportados ao hospital. Pouco depois, veio o anúncio que todos temiam. Hubert não resistiu às lesões e faleceu às 18h35 locais, exatamente 1h28min após o acidente. A notícia caiu como uma bomba para o mundo do automobilismo. A Fórmula 2 cancelou toda aquela rodada, e a F1 realizou homenagens ao Hubert no restante de suas atividades em spa. Naquele fim de semana, Leclerc venceria pela primeira vez na F1 e dedicou a vitória ao amigo de longa data. E o número 19, usado por Hubert, foi aposentado da F2 em homenagem ao francês. Por mais que a morte de Hubert tenha naturalmente atraído mais a atenção das pessoas, a situação de Correa também exigia bastante cuidado. O americano não perdeu a consciência no acidente, mas sofreu sérias lesões nas pernas, na coluna, e enfrentou problemas pulmonares. Ele passou duas semanas em coma induzido, foi submetido a mais de 20 cirurgias para evitar uma amputação em sua perna direita, e precisou passar por um longo período de recuperação. Correa conseguiu voltar a competir somente em 2021, na Fórmula 3. A FIA realizou uma extensa investigação para entender a dinâmica dos fatos e extrair aprendizado do que aconteceu. Os resultados foram divulgados em fevereiro de 2020, o que incluiu os dados que usamos para descrever o acidente aqui neste vídeo. Além disso, a entidade também concluiu que o impacto entre os pilotos resultou em um nível extremamente alto de energia que foi transferido e dissipado para o corpo dos pilotos. Correa foi submetido a uma desaceleração de 65G, enquanto que, em Uber, o número chegou a 81G, resultando em um trauma ao qual não era possível sobreviver. Não houve evidência de que algum dos pilotos tenha reagido de forma inapropriada às circunstâncias, ou seja, foi descartada a possibilidade de ter havido algum erro claro de pilotagem entre os envolvidos. A reação dos fiscais e da direção de prova na sinalização e no resgate foi considerada correta. Mas, mesmo sem haver uma causa evidente, ainda assim a entidade propôs melhorias a serem implementadas. Uma delas já foi posta em prática, na própria estrutura do complexo Oruge-Region, alterando a área de escape de modo que os carros não sejam arremessados de volta para a pista caso batam na barreira de proteção. Já falamos sobre isso com detalhes em um outro vídeo por aqui. Além disso, a FIA quer focar em alguns pontos críticos para as novas gerações de monopostos, incluindo a redução da projeção de detritos e um reforço na célula de sobrevivência tanto para impactos laterais quanto frontais. A Fórmula 2 planeja estrear seu novo carro na temporada de 2024, e tudo para fazer com que a perda de jovens talentos como o Antoine e o Uber seja evitada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. S chicken continentos Titoria 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 Legenda Adriana Zanotto